A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL carn vas as filاغ Sila aątro aÎ AÎ HisUS aÎ AÎ Ele está ficando com lamensão! Saib, você feliz. Estou fazendo doença para ter付idora. O que você acha? Você é um streamer? Você é um streamer? Você é um streamer? Não Isso é trein. Não é trein. Isso é um burro. Quem é um burro? Quem é um burro? Quem é um burro? Você não sabe. Um burro de burro. Um burro de burro. Você está aqui? Eu vou ter depois de ver a rua. Você está aqui? Você está aqui? Isso é isso. Eu vou ter aqui. Você está aqui. Mas eu estou aqui. Mas eu tenho aqui. Por que? Você está aqui? Não tem. Não. Não se desjei. Não, não. Não, não. Não, não. Você não tem nada? Ei! Ei! Não, você vai avançar isso? Ei! 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 Ei, não, não. Ei, eu não. Ei, eu não. Ei, eu não. Ei! Ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei! Ei, 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 ei! Então ela vai no banco e aí,ינinha? Então ela vai no banco ou não. Isso aí ela vai no banco ou não? Entra aí? Não vou se pegar dentro dessa pessoa. Ah tá? Não vou falar. Não vou lá. Não vou falar aqui,sally? Não vou falar aqui. Você iria fazer essa pessoa. Não vai falar aqui,você? Não vai falar aqui. Não vai falar aqui,você? A gente vai lá. Eu vou falar aqui,você a gente vai lá. Não, 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 não. 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 Não, não.